Cool Technology, olha, você quer trocar aquele equipamento antigo por um Pentium 2? É, a pronta entrega tem? A pronta entrega. Passa rapidinho na Cool Technology, se não quiser nem passar, entrega em casa, né? Entrega no teu residência. Por telefone, ó, vai ser preenchida essa fecha. E instalamos na tua residência também. É rápido assim? É rapidinho. Também, então, são quantos técnicos só na loja? Nas lojas? Entre todas, 16. Todo mundo entende muito de computador. O Pentium 2 é esse aqui, ó, avião, fala a configuração. Ele vem com 64 MB de RAM, HD 4.3, kit multimídia de 32 velocidades, Fax Mountain 56K, monitor de 15 polegadas, teclado, mouse, mousepad e Windows 98 original. O preço à vista é R$ 2.500, é isso? Não, R$ 1.999. E leva o Pentium 2? Só tem 20 peças de histórico. Então divide em três. Divido em três. R$ 689. Arrebentou. Pronto, agora você quer levar impressora Canon, você quer levar o scanner. E esse equipamento é um 233 MMX. Configuração? 32 MB de RAM, HD 4.3, kit multimídia de 32, Fax 56K, monitor de 14, teclado, mouse, mousepad, impressora, scanner, Windows 98, a mesa completa para o micro, para o impressor, estabilizador, 45 horas de internet, jogo de capas, é tudo. E tudo quanto custa. R$ 1.999. Ou três de meia, R$ 8.9. Isso. Agora, o 3 em 1 da Xerox é esse aqui, ó. Vai impressora, copiadora e o scanner. Arrebenta no preço. R$ 499. E tem vários endereços para você. Tem no Tatuapé, Rua Henrique Sertório, 374, o telefone lá? Tatuapé, Lapa Primeiro, 864-5141. Tá certo. Agora no Tatuapé o telefone. 6193-7223. E no Planalto Paulista? 558108. É, com o Tecnologia.